Comecei a escrever o filme, eu escrevi com mais dois roteiristas, eu tenho uma sala de criação. Eu já escrevi pensando na Daniele Vinicius, porque eu acho uma grande atriz, já trabalhei com ela em Corpo Dourado. Ela ocupa um lugar no cinema de comédia muito bom, ela é boa para fazer humor. E eu escrevi já pensando nela.